O que é isso? Para acabar com essas pulgas Mas ela não se deita nas minhas camas não, minha gente Está aqui só no braço do sofá Eu não deixo, ela quer, mas está cheia Vou mandar na planta a banho em tu, viu? Não é agarrar nos meus, safada Pulguenta Ela não deita na cama mais nós não, essa que eu não deixo Ela não massa se deitar ali naquelas cadeiras ali E é isso, sai para a cara dela Como não amar, minha gente? Diga isso E está batendo meu gato Isso é vergonha Mas bate, viu? Olha, quer mandar nos gatos da casa, mulher? Toma vergonha, sujeita Bateu o meu gato que chegou aqui no sofá Diga aí Inveja, é? Ciúme Olha, o meu não está nem gordo E ela aí, gordinha A cateadinha era seca Só tinha osso e o barrigão Se ela tiver prinha, não sei Mas ela está toda redonda Olha, não bata meus gatos não, viu? Sua vergonha Olha para a sua casa, Caminho Vai embora Sujeita Olha, como ela está aqui Diga mamãe É batedeira de gato Mamãe Você é fia de quem? Eu sou fia de mamãe Ai, eu também gordinha Bonitinha, gente Olha Eu estou toda sovadinha Lindinha Aqui é a casa dos gatos Nós chega aqui Uma energia tão boa Que nós quer ficar Mamãe bata Não, 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 não Nosso mundo O meu amor Tá vendo aí, minha gente? Esse charloto não se mistura Tem que botar separado Isso é o amor Olha aí, olha Meus gatos comendo Meu povo manda e piques Pelo amor de Dadá E pelo amor de Jesus Manda e piques Olha meus gatos Viu? Comprar Até agora só mandou uma pessoa Vinte reais Pra eu comprar Ninguém mandou mais, gente Pelo amor de Dadá, né? Meus gatos merecem Os gatos que chegam Até mim E você sabe Que gato dá gasto, né? Precisa gasto De alimentação Quando eles adoecem Comprar o remedinho Confesso que eu não levo Pro veterinário Mas o homem Que vende ração lá A gente leva O quanto se toma do gato Aí ele passa o remédio Entendeu? Tchau Tchau Agora lava a própria, meu povo, hoje amanheceu água, graças a Deus, bate na comida, não é? Amanheceu água, meu povo! Aí daqui a pouco o fraco, sabe, não vai demorar um, aí começa a faltar, você sabe, né? Eu sou assim, eu sou burro, o negócio tá brabo, o negócio de água. E aí E aí E aí Na minha frente como um furacão Me arrebata Te chamei pra dançar, só um bom olhar Senti o teu calor antes de me tocar A mão na minha cintura me fez arrepiar Ficou como cena de um filme, só bastou um olhar Preto é a cor mais quente, então vem me queimar A noite toda sem parar Não sou fácil, mas tu foi me ganhando Ritmo caliente, eu fui me entregando Só não pensei que eu tô me apaixonando Não sou fácil, mas tu foi me ganhando Ritmo caliente, eu fui me entregando Só não pensei que eu tô me apaixonando Vem me amar Somos tão jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar Vem me amar Somos tão jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar Somos tão jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar Somos tão jovens, a vida é tão curta pra desperdiçar Vem me amar E aí Tchau Faxina nessa cozinha Olha Tirei o micro-ondas dali Coloquei lá em cima e o gato já está lá Deixei o filtro aí mesmo Não olha o fogão Que eu ainda não limpei, eu limpei ontem à noite Mas já está sujo E está assim Aqui Olha quem está já aí Passei pano na cozinha E aqui está assim O cílico ficador fica ali em cima do outro lado Mas está aí porque ainda não coloquei Esse banquetinha está aqui Foi o que fiz A menina não tem nem necessidade Minha unha não tem unha cravada Meteu ali Está ali, está doendo, eu com medo de inflamar Vou passar essa percada para ficar meus pés longe da lama Que ela tem um certo soldinho Para ficar longe da lama Porque está chovendo Minha gente, vocês viram o vídeo da Marcinha Ela fazendo assim, os pés caminhando Lá numa pracinha aqui na onde Ai, Lele Então vamos embora, Lele Olha Aquela lama, vocês estão me vendo Está vendo Olha, tudo molhadinho Está vendo? Olha para isso, minha gente Todos molhados Água, água Céu, como está? Olha Todo branco De nuvem Para chover Vocês estão vendo? Eu morava no calçado, não era? Porque minha mãe morava na rua Era calçada Mas Hoje eu moro na rua Quando chove é lama Quando está estiado é poeira Mas não tem nada Não passa nada Pelo menos estou morando no que é mesmo Não é não? Milhão de pessoas que não tem, né gente? Eu nem gravei lá Porque lá estava passando música E o celular caiu no chão Que voou bateria para um lado Casca para o outro E aqui está passando música também Aqui é assim, né? E aí, minha gente Terminei já de fazer as coisas Já limpei casa Né? E como eu disse a vocês Eu botei o micro-ondas lá em cima Né? Botei aquela capinha ali E Já temperei o feijão Né? E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de likear De se envolver, né? Compartilhar Comentar E é isso, né meu povo? Fui! E aí E aí